Olá, eu sou a professora Graça, vou lecionar a disciplina de língua portuguesa para os alunos do terceiro ano do Colégio Emaús. Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Todo dia eu pergunto se está tudo bem com vocês, mas é o que eu queria saber, se está tudo bem com vocês, e eu acredito que está tudo bem com vocês, e eu desejo que esteja tudo bem com vocês. É isso aí? Então, hoje eu estou voltando aqui para a gente fazer a correção da atividade que eu deixei, nossa última videoaula, para a gente fazer uma atividade juntos, e para mostrar que eu já recebi uma cartinha, e eu fiquei muito feliz. Querem ver quem já escreveu e já me mandou? Eu sei que eu vou receber outras, mas olha aqui, olha que linda! Ela escreveu Belo Horizonte, 8 de setembro de 2020. Olá, Bia! Ela colocou a data completa, colocou a saudação, colocou o corpo da carta. Hoje vou te falar sobre o que estamos vivendo nesse tempo de 2020. Veio o corona, então, se previna desse Covid-19, eu estou me protegendo. E você também? Tchau, Bia! De sua amiga Emanuele. Te amo, amigo. Te amo, amiga. Ainda desenhei um coraçãozinho. Então, quem escreveu essa cartinha foi a Emanuele, que escreveu para a Bia. A saudação, a Bia, a Emanuele é a remetente, né? Que ela que escreveu, a Bia é destinatário, para quem a carta foi escrita. Está certinho. Parabéns, Emanuele. Eu fiquei muito feliz, tá? De ter recebido uma atividade sua aqui. E eu sei que eu vou receber mais. E assim que for chegando, eu vou colocando aqui, tá bom? Para ilustrar, para brilhantar a nossa videoaula aqui. Obrigada, tá, Emanuele? Eu fiquei muito feliz com você. Gente, agora eu estava pedindo aqui para eu numerar as palavras na ordem que a professora fosse ditar. Da outra vez, eu fiz um desafio com vocês. Mas hoje, eu pedi, né, de para casa, para vocês colocarem em ordem alfabética. Então, como não tem nenhuma palavra com A, a primeira palavra, nem com B, tinha com C. Tinha duas, tinha com C.A. e C.O. A primeira foi C.A., caixa, né? A segunda, C.O., coxinha. Depois de C, tem a letra D. Nós não temos palavras com a letra D. Temos com a letra E um monte. Vamos ver qual vai ser a primeira. Enxergar. Ali foi o 7, gente, me perdoem. Deixa eu numerar aqui, que vocês vão ver aí. A 3 foi exagero, a 4 foi exame, a 5 exato, vamos ver qual que foi a 6, exercício, a 7, enxergar, 9, explosão, 10, lixo, 11, oxigênio, 12, próximo, 13, saxofone, 14, táxi e a 15, trouxe. Fizeram aí direitinho, fizeram a correção, então parabéns. Agora aqui, pediu para escrever frases com nome de desenho. Resposta pessoal, não é? Cada um faz a sua frase. Eu não sei qual frase vocês fez, mas o dia que a escola pedir para a gente pegar o livro, os cadernos, eu vou ver, né? E fico ansiosa por isso. Com lixo, olha aqui o que eu coloquei. O lixo está com mau cheiro e realmente fica, né, gente? Com lagartixa. Ai, corre, tem lagartixa aqui. E com mexerica. Hum, a mexerica está deliciosa. Vamos ver a próxima. Eram caça palavras, né, que vocês tinham que encontrar palavras com x. Eu não colori, eu coloquei algumas chaves aqui, né, com colchetes, na verdade, perto das palavras. Exagero, lixeira, xícara, xarope, exemplo, faxina, caixa, roxo, caixote, cachumba. Agora aqui, ó, lixo, exercício, exato, exército, executar, exame, exemplo, exausto, lixeira e exagero. Vocês acharam todas? Eu espero que sim. Estava tranquilo também, né? E aqui pediu para a gente colocar de um lado as palavras que o x tem o som de ch e do outro lado as palavras que o x tem o som de z. Som de ch. México, peixe, lixeira, caixote, roxo, xícara e cachumba. Faxina, lixo, caixa e faixa. E com o som de z. Exato, exercício, exagero, exausto, exemplo, exército, exame e executar. Conseguiram fazer certinho? Parabéns! Agora vamos fazer juntos das páginas 102 até 109, tá bom? E a página 105 é um bingo lá. Essa daí eu tô pedindo pra vocês fazerem com a família, tá? Depois eu quero saber como é que foi esse brincadeira aí com a família. Olha aqui. Escreva as frases com o plural das palavras do quadro. Utilize corretamente a pontuação sugerida. Professor. Então, eu tenho que fazer com o plural de professor. Os professores são tão dedicados. Ponto de exclamação. Agora eu tenho que fazer com o plural de avestruz e tem que ser uma pergunta. Quem soltou os avestruzes? Menina! Exclamativa também. Como as meninas são caprichosas? Motocicleta! Uma pergunta. Os meninos do terceiro ano gostam de motocicletas? Então, todas as frases com as palavras no plural e com a pontuação pedida aí na atividade. Agora, encontre as palavras do quadro, aquelas que correspondem ao significado destacado a seguir. As palavras aqui são geladeira, geleia, gema, gêmeo, gestante, gibi, ginasta, girafa, girino, jeca, jegue, jiboia e giló. Palavras com G e com J. Fase da vida de um sapo, girino, mulher em período de gravidez, gestante, filho de um mesmo parto de um filho ou filha, gêmeo, pessoa que pratica ginástica, é o ginasta, né gente? Fruta cozida com açúcar de consistência gelatinosa, geleia. Revista em quadrinhos, gibi, fruto do giloeiro, giló. Aparelho para manter os alimentos em baixa temperatura, geladeira. E jumento, é o jegue. Animal africano de pescoço comprido, girafa. Parte amarela do ovo, gema. Caipira. Muitas vezes eles chamam caipira de jeca, é um apelido, né? Grande cobra não venenosa, jeboia. Então, gente, o G e o J, J-E, J-I, G-E, G-I, tem uns sons parecidos, né? Então, a gente tem que atentar muito a escrita dessas palavras. E o nosso dicionário sempre por perto. Agora, né, cruzadinha, faltam as letras G e J. Se tiver dúvida, consulte o dicionário. Acabei de falar do dicionário. Olha aqui. Gelatina. Aqui, olha. Berinjela, berinjela, gerimum. É uma abóbora, mas tem lugares no nosso país que eles chamam abóbora de gerimum. Anjinho, girassol, algema, gelo. Agenda, jegue e jipe. Lembrando que nós estamos retomando esse conteúdo aqui, gente. Nós já vimos isso, viu? Capítulo 12. Palavras terminadas em ã. Você sabia que para formar o plural das palavras terminadas em ã, substituímos por ãs, ãs ou ãs? Dica, a maioria das palavras terminadas em ã, são substituídas por ãs. Vamos ver. Balão, balões. Botão, botões. Coração, corações. Cordão, cordões. Estação, estações. Leão, leões. Limão, limões. Nação, nações. Oração, orações. Vocês devem estar achando fácil porque nós já vimos esse conteúdo também, né, gente? Com ã, bênção. Bençãos. Órgão, órgãos. Sótão, sótãos. Órfão, órfãos. Mão, mãos. Irmão, irmãos. Pagão, pagãos. Pagão, pagãos. Pagão, grãos. Chão, chãos. E cristão, cristãos. Agora, quando termina em ã, que vai para ãs. Alemão, alemães. Cão, cães. Capitão, capitães. Escrivão, escrivão, escrivães. Pode ser anão. Pode ser anãos ou anões. Anão, mas a gente usa mais anões. Ancião. Anciãos, anciães, anciões. Mas a norma culta mais usada é anciãos. Cirurgião, cirurgiães ou cirurgiões. Qual que é a mais usada? Cirurgiões. Corrimão, corrimãos ou corrimões. Mais usada é corrimãos. Refrão, mais usada é refrãos e não refrães. Sultão, sultãos, sultães ou sultões. Mais usada, sultões. Vulcão, vulcãos, vulcães ou vulcões. A mais usada, vulcões. Agora escreva, escolha três palavras e forme uma frase com cada uma delas. Vamos ver qual palavra você iria escolher. Não necessariamente tem que ser a mesma que a minha. Podem escolher outra palavra e formar frase aí, tá bom? Então, aqueles cirurgiões trabalham muito, trabalham muito bem. Dizem que muitos vulcões entrarão em erupção. Cada vez mais os anões têm oportunidade de um trabalho digno. Porque tinha muito preconceito. E hoje em dia a gente vê eles na televisão. Igual em vários ambientes de trabalho, né? Graças a Deus. Agora aqui, gente. Aqui era um desafio daqueles, olha. Tinha palavra com quatro letras que você tinha que encaixar aqui. Com cinco, com seis, com sete, com nove, com oito. Olha aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis letras. Balões. Um já tá aqui, ó. A outra é razões. Também tá aqui. Alemães. Cães. Sermões. Mãos. E chãos. Capitães. Tentações. Corações. Leões. E aqui estações. Orações. E paixões. Vocês pausem aí e olhem direitinho. Mas isso aqui é um desafio muito gostoso da gente fazer. Lembrando que todos esses conteúdos aqui de plural, com o ano, com o ano, nós já vimos, né? E retomamos aqui agora. Então, gente. Hoje nossa videoaula fica por aqui. Estou muito feliz pela cartinha, né? Que eu já recebi, já coloquei aqui. Tô deixando de para casa pra vocês. Das páginas 110 até as 113 do livro de gramática e ortografia também. Tá bom? Na próxima videoaula eu volto fazendo a correção. E eu sei que vocês têm compromisso, são estudiosos, dedicados. E vão fazer tudo direitinho. Então, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Até a nossa próxima videoaula. E lembre-se, juntos no caminho certo. E lembre-se, juntos no caminho certo.